Então, gente, hoje eu vim fazer uma limpeza de pele, tem um novo procedimento que a Isa vai usar em mim e eu vou ver se eu consigo mostrar alguma coisa aqui pra vocês. Então, esse daqui é um procedimento indolor em relação à outra limpeza de pele manual, ele não deixa marcas e ele remove profundamente os caras. Agora é uma máscara de vitamina C, ela tem a Romã, que ajuda na produção de colágeno, o Resveratrol, que é pra prevenir o envelhecimento cutâneo. Gente, então é isso, eu fico super vermelha, porque eu sou transparente, né? Mas é o seguinte, a caneta, ela não dói mesmo, então eu super recomendo. Gente, ó, essa é a canetinha, ela vai uma ponteira aqui, ó, e ela vai apertando e ela vai fazendo a sucção do cravo. Esse vídeo foi só algumas coisas que eu consegui gravar lá no meu snap durante o procedimento, mas lá no meu blog tem um post bem completinho sobre a face clean. Muito obrigada e um beijo! Muito obrigado! 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 Obrigado.